Olá pessoal, hoje eu vou pegar os brinquedinhos que eu tenho e vou mostrar a vocês como ter um macaquinho que não come de verdade. Mas eu vou mostrar a vocês com uma brincinha bem escurinha. Eu vou mostrar todas essas cores. Eu vou esperar vocês deixar um pequeno pontinho e vejo nos comentários. Primeiro a gente vai pegar uma encinha maranhinha, vai misturar com a lacinha verde. Só um vídeo depois. Tira bem misturadinho para vocês verem. E põe a mostra para vocês nos comentários. Então eu vou pegar todas as cores que você tem. Vai fazendo aqui, eu vou fazer uma comentinha. Essa é a bolona que ele vai comer. Ele tem umas roupinhas, só que eu estou dizendo para vocês porque... Porque... Eu vou fechar aqui, assim... E eu vou fechar e agora eu vou buscar o macaquinho. Tá pronta a nossa senhora. E vai pegar a chave, né pessoal? Me desculpa. Esse é o macaquinho. Isso é bem fofinho. Gente, super fofinho. Vou colocar ele no pé aqui, e vou dar um bocadinho para eles. Aqui, ele não come, só come de pouquinho em pouquinho. A gente está comendo. Ele comeu, gente, olha que mordido. Essa tem esse, só que ele não come tudo, porque as vezes ele deixa. Ele não come tudo, as vezes que ele come tudo, e eu falo. Por que? Porque ele é muito graçadinho, vocês estão vendo. Agora, vou colocar na boquinha dele o resto. Ele comeu, está ficando toda a boquinha dele melada. Ele não tem dente para masticar. Mas ele tem um mês, gente. Como ele vai masticar? Eu nunca deixo esses brinquedinhos. Mamãe, eu quero um manhão. Está vendo, gente, que ele não come tudo? Só comeu um, dois, três, quatro, cinco. Só comeu cinco, seis comidinhas. Então, é isso que eu guardo sempre aqui, comidinha. Essas são as roupinhas. E a roupinha de novo que eu vou colocar, né? É muito bonitinha. Esse daqui, gente, é muito bonitinho. Tcharam! É super bonitinho, vai caber nele. Eu vou vestir, por quê? Porque ele ficou super fofinho. Colocar as peças aqui. Um pouquinho. Para. Isso por aí, gente. Estou vestindo. Ver se vocês gostaram. Coloquem nos comentários e vejam o que é o meu título. Está lá no Facebook. Está lá no WhatsApp. E o número, o meu, é 222-4683. E esse é o meu número. Que vocês dão para mim, que eu não sei o número. Mas esse é do YouTube, tá? Não sei o número, só depois. Então, muito obrigado. No YouTube, o número inteiro. No YouTube, se vocês querem, pode mandar no WhatsApp. E vocês podem mandar qualquer coisa. Prontinho. Está super fofinho, gente. Ele não chupa, chupeta. Mas ela tem um mês. Mamãe, eu quero, eu quero. Está vendo? Eu cria ele. E tirei da boquinha dele. Ele não pode comer, não. Está prontinho. É isso que eu quero. Ele é super fofinho. E depois vai chegar aqui, Emily. Titia, para a gente brincar. E eu vou explicar como ela vai achar o meu YouTube. Que ela vai gostar muito. Um beijo. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que gostar. Eu quero um beijo para a Tayara. Por quê? Porque ela mandou eu fazer esse vídeo. Um beijo para você, Ana Júlia. Eu faço bem. Um beijo, Larissa. Um beijo, Odinila. Um beijo para todo mundo. Eu espero que vocês gostarem. Clique assim. Se você não gostar, assim. Que eu vou ficar muito triste vocês não aceitarem. Então eu quero que vocês aceitem. Todo mundo aceite. Tchau. 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 Tchau.